O Porto Maravilha é uma excelente iniciativa para restaurar uma área extremamente degradada. O centro também, que agora teve uma revitalização extraordinária. A derrubada da perimetral é um artefato monstruoso. Ela não só é um impedimento entre a cidade e o mar, como também ela escurece e ela polui. O Rio é muito mar, o Rio é muito a sua natureza, uma arquitetura despojada. Então as pessoas vão poder vislumbrar uma paisagem extraordinária, com o Morro da Conceição, com a Rua Sacadura Cabral recuperada, o Moinho Fluminense, com a Igreja Nacional da Saúde. Vai permitir que as pessoas, que os turistas cariocas redescubram a nossa Praça 15, tanta importância que foi o centro da colônia, do reino, do império. Você vai ter uma efervescência cultural nessa área, com restaurantes, cinemas, teatros, salas e exposições. Vão se juntar ao Museu do Mar e futuramente também ao Museu do Amanhã. Então isso tudo contribuirá para atrair mais pessoas para a nossa cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Eu acho que todos os cariocas estão de parabéns por sediarem o maior evento do mundo e também por viverem essa transformação. Eu estou, assim, muito surpreso com toda essa dimensão que assumiu a nossa área portuária. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Música